O pai da cabeça, mãe, eu não sei onde ela está Ela foi fazer um curso bem longe desse lugar Eu não vi ela chorando, não queria revelar Nossa, essa é a criatura que na sua formatura A sua mãe vai chegar Neste documento, sinto a vida, aquela galera E sua mãe do retrato, oculto, me perguntando Papai, mamãe não chegou Onde é que ela tá morando Se o senhor largou ela Por favor, vai me montar Eu já tô pra me formar E mamãe não quer chegar O senhor tá me ligando Silvani da sua mãe Que eu santo e queria bem O senhor levou dessa terra Por esse mundo ela não vem Se conforme com a verdade Quando eu tinha sua idade Eu perdi minha mãe também Se conforme com a verdade Quando eu tinha sua idade Eu perdi minha mãe também No dia da minha formatura Eu sentia a maior alegria Teve julgamento intensivo A pessoa passava em cantoria Se você duvidar a minha formatura Eu tirei nota hoje, nota novo Deu tudo jeito, meu tio Me perdi minha mão Eu tirei nota hoje, nota novo Deu tudo jeito, meu tio Eu te mandaria, eu te mandaria Até que me diga, né, né E na porta, né, na porta Você não quer ir mais Você não quer ir mais, você não quer ir mais Você não gosta de samba, quando é coisa que eu adoro Na noite que eu samba, de manhã quando eu levanto Eu saio no terreiro e choro, tem quem chore mais eu Sobe da minha viola, quem sabe o cara que eu sei Com suas rodas rir, é quem faz a dor de mim Não me desce no meio 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 Música Leva a saudade, leva, leva a minha fé Eu não se põe pra saudade Oh, ei Oh, ei Oh, ei Oh, ei Oh, ei É ae Oh, ei Oh, ei Depois que não cê caramba É assim É assim O velho Aqui que não cê caramba Pra que a igreja vem E esquecer mais que de ti Pra ela dar menos A vida é desse jeito, um amor vai oculto bem Na verdade é todo dia, ninguém pretende pra ninguém Acabou, parou no tempo, mas a gente continua Andando na mesma casa, morando na mesma rua Só que eu não dou mais um banco, pra minha casa baixou Se eu não fui homem pra ela, o outro bicho me perdi Atualizando o destino, eu mudei em terra O amor quando eu fui o último, capítulo desta novela O que que a minha vida, ela vai curar da dela E o mal só tem eu, nem de mulher, só tem ela O que que a amor de cria, me aquecer sem teu calor Esqueceram o nosso papo, a palma e o cobertor Se ela tiver coragem, quero pedir o favor De atacar toda a chata que teve o seu amor Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Meu fia, meu fia, avó Que a minha vida, ela vai curar da minha vida Mulher, mulher, mulher Eu fia, meu fia, avó Mulher, 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 mulher Hoje fazer uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém Como é a educação, ela tá mal, vou tá frio É um povo que mora aqui na cidade de Maí E tá pronto, corre no pé Vejo tanta violência que me deixava voltar E nunca me desculpando, é um povo que me falava Eu tenho andado no mundo do meio de nós Tem gente mais educar Primeira gravação O mundo do campo da terra, como é que foi começar? Vendo o começo do mundo, o mundo será capaz Precisa ver no momento que esse novo planeta Vem com o resto do mundo, o mundo será capaz Sendo que o jovem se sabe E não olha êxito Vem acamana com pra jedes tôm vivendo P grateful Quem joga e quer não conhece, mas tudo dele merece, viveu em cima do seu lado O Tampé tem acabado, eu já sei quem é o seu lado O Tampé tem acabado, eu já sei quem é o seu lado O Tampé tem acabado, eu já sei quem é o seu lado O Tampé tem acabado, eu já sei quem é o seu lado O Tampé tem acabado, eu já sei quem é o seu lado Eu me tirei na roça, por isso que eu não sumi Pra miserar mamãe, desde agora eu adicinho Trabalhava no gão, é só pra ver ela sumi Ela também sofreu pra mim, ela quando eu passei Ela também sofreu pra mim, ela quando eu passei Trabalhava no gão, é só pra ver ela sumi Mas não precisa, mas não precisa, mas não precisa Trabalhava no gão, é só pra ver ela sumi Ele não traz, a verde tá perdida e teve sua vida Dizendo que não presta, sou juiz aqui não traz Tem muito como eu, eu vou criar, sempre vai Tem muito como eu, eu vou criar, sempre vai Mas não precisa, mas não precisa, mas não precisa Tem muito como eu, eu vou criar, sempre vai Eu sei que ele morreu, porque eu tenho a tua passão Criança por aí, que não tá perdida e não Sabe que o pai tá vivo, mas não vai separar Sabe que o pai é vivo, mas não vai separar Não vai embora, meu amor, ficar daqui Não vai embora, meu amor, ficar comigo Não vai embora, meu amor, ficar comigo Não vai embora, meu amor, ficar com medo Não vai embora, meu amor, ficar com medo Eu fui criança de você, eu tô meio conta E a nossa casa tá pronta, eu tô com criança Música Música